Cali, cali! Cali, cali! Mujer pa' quererte mucho, mujer Pa' desejarte mi mujer Para olvidar agravios Porque ya le perdoné Talvez no lo sepas nunca Talvez no se lo puedas creer Talvez te provoque risa Ver mi tira dos teus peys Milonga pra tua ausencia Milonga de evocação Milonga pra que nunca Se esqueças de mi coração Milonga para voltar a noite E para voltar no sol Para dizer sim às vezes Ou para dizer não Barão, pra querer-te muito Barão, pra desejarte o bem Barão, para ouvir agravios Porque ya le perdoné Talvez no lo sepas nunca Talvez no se lo puedas creer Talvez te provoque risa Ver mi tira dos teus peys Milonga pra recordarte Milonga sentimental Uns se queixam chorando Eu canto pra não chorar Teu amor se secou de golpe E nunca entendeste o porquê Eu me consolo pensando Que foi traição de mulher Mulher pra querer-te muito Mulher pra te desejar o bem Mulher para ouvir agravios Porque eu já te perdoe Porque eu já te perdoei Talvez não lo sepas nunca Talvez no se lo puedas creer Talvez te provoque risa Ver-me atirado Ver-me atirado Aos teus pés Ou até teus pés Amém.